Olá povo de Deus querido, que bom você nos receber aqui na sua casa. Sou o pastor Carlos Fernandes da Comunidade Batista. Uma experiência viva com Deus, uma experiência de andar com o Senhor Jesus. Um texto que me agrada muito na Palavra de Deus, Hebreus capítulo 13, que nos desafia a colocar os nossos olhos em Jesus Cristo. Ele diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. É, mantenha os seus olhos em Jesus. Tem muitas pessoas hoje que ficam olhando os defeitos das igrejas, que ficam olhando os problemas da vida do outro, que ficam olhando para a crise, que ficam olhando para até situações que não existem. Mantenha os seus olhos em Jesus e a tua vida vai ser diferente, e a tua vida vai se transformar. Esse é o meu convite hoje para você, que você mantenha os seus olhos firmes em Jesus. Quando você mantém os seus olhos firmes em Jesus, a sua família prospera, a sua vida encontra paz e alegria. E principalmente, você é inserido dentro da família, do povo de Deus. O povo de Deus que ama, que serve a Deus e que proclama a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Venha nos fazer uma visita na Comunidade Batista. Quarta-feira, às 20h, domingo às 10h e às 18h30. Eu te espero e vamos manter os nossos olhos firmes em Jesus Cristo. Deus te abençoe. A Faculdade Alfredo Nasser é a sua melhor escolha em todos os requisitos. 100% na qualidade de ensino e referência em educação com conceito 4 no MEC. Nós só vencemos através da educação. Portanto, procure uma faculdade de qualidade. Venha para a Faculdade Alfredo Nasser. Mensalidades solidárias para todos os cursos e convênios para encaminhar os alunos ao mestrado. Faça sua inscrição até 2 de dezembro pelo site www.faculdadealfredonasser.edu.br ou 3094-9494. Venha para o Camelota do Mokei ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança. Além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Ayanguera, no Praça A.